Estamos aqui diretamente na cidade de Zelandzee. Olha a Petra chegando. Estamos aqui a Carpenture, Leo, a você, a Zelandzee para um almoço com as estrelas. E diretamente do lago. Ficam essas belíssimas imagens. Piano, piano, mostre pianos. Zelandzee. Muito nobre, né? Carpenture só leva você dos lugares mais nobres do planeta. Olha a música que linda.